É muita prova e nunca dá tempo de estudar tudo? Calma, a gente ajuda você! Se liga na Dica do NOPE! A semana de provas exige bastante de você, então é bom estar preparado para ela. Para começar, os estudos devem estar em dia. Não vai achar que dá para absorver o conteúdo de todo o semestre em uma semana só. Faça anotações durante a aula e resumos de tudo o que estudou. Assim você terá material para revisar durante a semana de provas. Fica bem mais fácil estudar um pouquinho todo dia do que tentar aprender tudo de uma vez. Ter uma agenda, separando um tempinho para revisar a matéria, também é essencial. Defina alguns momentos de lazer, durma mais cedo e alimente-se corretamente. Se a gente organizar bem, todo mundo sobrevive até o final do semestre. Já sabia dessa? Acompanhe a gente porque tem muito mais. O NOPE te dá uma mãozinha e fica mais fácil de estudar.